Marina, pra mim, é uma mulher séria, uma mulher competente, uma mulher coerente. Eu adoro a coerência em tudo que ela faz. Isso é algo que me inspira. Ela é uma mulher que me inspira. Um passo, a frente! Marina, a frente! O maior argumento nosso é essa sede que o Brasil está tendo hoje pela mudança. Ela é uma candidata, uma mulher, que dialoga com todas as classes sociais. A Marina, ela vem com a renovação, ela vem com a nova política. Ela representa a diferença da política, da velha política, pra atual que nós estamos lutando para implantar no Brasil hoje. A gente quer, de fato, uma mudança. Uma mudança nas nossas escolas, uma mudança na saúde, uma mudança para a juventude, de fato. E agora nós sabemos que essa esperança, ela penetrou dentro de cada casa do Brasil, de todas as regiões. E a gente está confiante, a gente está entusiasmado, pedindo volta nas ruas, nas feiras. Nós queremos ver, de fato, a mudança no nosso país. Vamos mudar o Brasil! 40! É 40! É Marina!